Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula focada em estudar a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico, mais especificamente analisando a teoria do gás do tipo real, por meio da equação de Van der Waals. Certo, agora vamos reorganizar os resultados aqui, então nós temos, vamos escrever aqui o volume crítico do aproximadamente 12 número de partículas multiplicado por volume efetivo da molécula e a pressão associada ao ponto crítico, aqui constante A, a constante S aqui depende do tipo de molécula que compõe o gás, ou diversos tipos de molécula que compõe o gás, 432 multiplicado pelo volume efetivo da molécula, percebendo que então essa pressão do ponto crítico não depende do número de partículas, somente do volume efetivo e dessa constante A designativa laboratoriamente, experimentalmente, capaz de interpretar a estrutura da molécula. Pois bem, então aqui, esse resultado, esses dois resultados podem ser aqui organizados como válidos para N mols, vários mols. Como que nós vamos organizar para N igual a 1 mol? Então aqui nós temos o volume associado ao ponto crítico, 12 número de avogado multiplicado pelo volume efetivo da molécula e a pressão do ponto crítico não depende do número de moléculas, de modo que o resultado é o mesmo, A dividido por 432 multiplicado pelo volume efetivo da molécula elevado a expoente 2. Então esse resultado é válido para 1 mol. 1 mol possui, equivale a 6,10 elevado a 23 moléculas, ou seja, 100 bilhões multiplicado por 1 trilhão de moléculas. Vamos agora, uma vez que nós, ou por quanto consideremos o fato de que nós obtivemos volume do ponto crítico e pressão do ponto crítico, muito bem, vamos então retomar a expressão da equação de Van der Waals. Vamos retomar a equação de Van der Waals aqui. Nós temos pressão mais A maiúsculo dividido pelo volume, ocupado pelo gás, elevado a expoente 2, multiplicado por volume ocupado pelo gás, menos constante B maiúsculo, isso é aproximadamente R. T, constante universal dos gás, multiplicado por temperatura, e aqui nós estamos escolhendo analisar somente um mol, um mol de gás, de moléculas que compõem o gás, as quais compõem o gás. Então, vamos substituir o volume associado ao ponto crítico, bem como substituir a pressão associada ao ponto crítico, com o objetivo de encontrar a temperatura associada ao ponto crítico. Aqui está o ponto crítico, ponto B, ponto E, ponto C, ponto D, gerando então esta curva, uma curva que existe nessa região de transição. Pois bem, então analisando, já sabemos por quanto consideremos, por quanto admitamos os valores omitidos para volume do ponto crítico e pressão do ponto crítico, obteremos então, calcularemos a temperatura do ponto crítico, fazendo a substituição desses dois resultados, dentro, por assim dizer, da equação de Van der Waals. Vamos organizar o espaço, verificar o enquadramento da imagem. Então, vamos fazer essa substituição aqui. Vamos organizar o espaço, verificar o enquadramento da imagem. Muito bem, vamos encerrá-lo nesse ponto, retomaremos oportunamente, dando prosseguimento a esse cálculo. Obrigado.